Uma carreta de combustível capotou na madrugada de sábado na BR-381. Ó, momento do capotamento? Isso foi em Belo Oriente, olha lá. O acidente deixou parte da via interditada. O veículo carregava mais de 40 mil litros de combustível e precisou ser resfriado pra não ter risco de explosão, né? Que seria mais grave ainda, né? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui pra ela contar sobre isso pra gente. Ô, Gisele, os meninos me corrigiram aqui. Eu falo boa tarde, mas é bom dia, boa tarde. Você tem informação? Uma excelente semana pra gente. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde aos que nos assistem. Já é boa tarde, é o meio, dia e um. Então a gente já pode dar boa tarde pra todo mundo, né? Olha só, este acidente que você abriu aí, falou agora pouco, né? Ele aconteceu no quilômetro 220, próximo a Cenibra, situando quem está nos assistindo aqui, onde aconteceu, né? E por pouco não ocorreu uma tragédia pela violência aí deste acidente. O motorista, segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de 35 anos, ele teria dormido ao volante, perdeu o controle da direção e acabou capotando na rodovia. O motorista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e depois encaminhado ao Hospital Márcio Cunha e Patinga. Ele teve suspeita de fraturas e outras lesões, mas acabou sendo levado consciente para o hospital, onde ficou internado. Após o resgate da vítima, a equipe de Corpo de Bombeiros teve que fazer a limpeza e também garantir o trânsito seguro ali no local. Olha, o Corpo de Bombeiros fez o resfriamento do tanque de combustível do veículo, com o intuito ali de evitar uma explosão e também os militares controlaram o trânsito em uma única pista que precisou ser interditada por algum tempo até que a gasolina do caminhão tanque fosse transferida para um outro caminhão seguro, Onico. De forma segura, conforme o Corpo de Bombeiros, na operação foram utilizados 22 mil litros de água para resfriar o caminhão e também 3 galões de LGE, que é um líquido gerador de espuma. Para evitar o vazamento de gasolina na pista e garantir que os motoristas trafegassem tranquilamente pelo local. Nico? É, foi só um susto então, né, Gisele? Aproveitar aí, né, a gente tem uma turma que acompanha o balanço geral, né, os bitrenzeiros aí, carreteiros, caminhoneiros, a turma toda da estrada, a turma do GNV, né, eles até me deram a camisa de presente. Eu tenho respeito muito grande por esses profissionais que trabalham na estrada, mas é bom, né, que seja com sono em dia, né, que é daqui pra ali um acidente, sei lá, um segundo, né, ele que contou que tinha cochilado, né, quer dizer, um segundo, a gente poderia estar falando de um grave acidente, sem contar que a Gisele falou uma coisa importante, que os bombeiros utilizaram aquele líquido que gera aquela espuma ali, ó, que já pensou esse trem espalhando na estrada e o risco de fogo ali, né, ah, teria dado um problema sério, né, muito sério. Daqui a pouquinho a Gisele tá de volta, a Gisele que completou aniversário ontem, né, é.